Música Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês como foi o evento da reinauguração da fachada da Santa Casa. A Santa Casa está comemorando 106 anos de fundação. Então aquela fachada, que é muito bonita realmente, já passou por algumas reformas. E esta, meus amigos, vocês vão ver, ficou realmente sensacional. Valorizando ali o atendimento, você chega, já tem uma cobertura de vidro numa estrutura muito bem feita e que não tirou a beleza, isso que é muito importante, a beleza da fachada da Santa Casa. Vamos conhecer. Música 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 São 106 anos, uma história regada a amor e muita dedicação. que deve ser celebrada, que deve ser celebrada, que deve ser celebrada, que deve ser celebrada. Música A Santa Casa, com mais de um século de existência, continua cumprindo o seu papel de instituição filantrópica, sem descuidar do caminho necessário de modernização, para melhor atender os pacientes de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Música 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 Fazemos parte de uma longa jornada que começou há 106 anos atrás. Nós somos meros, meros passageiros intermediários desse trem aí, Daqui a pouco virão outros, mas na nossa geração, a nossa parte, nós temos que fazê-la bem. Música Música Presente o evento, o deputado Sandor Alex, um dos principais apoiadores da Santa Casa, na obtenção de verbas federais, falou um pouquinho a respeito desse importante acontecimento. São 106 anos de dedicação, de trabalho, de amor, de história. E nós estamos colaborando um pouquinho com essa história, ao lado de diretores, provedor, conselheiros, funcionários que se dedicam a essa instituição. Eu quero dar aqui o meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Nós vamos ter pela frente anos de muitos investimentos na Santa Casa e cumprimentar aqueles profissionais que se dedicam durante o dia, noite, nas madrugadas e feriados a salvar e proteger vidas. A vocês, a nossa admiração e o nosso muito obrigado. Otto Santos da Cunha, provedor da Santa Casa, também falou a respeito da importância desse momento por que passa o hospital. Estamos comemorando 106 anos de existência da Santa Casa. Foi, teve o seu trabalho iniciado em 1912 e a pedra cuidar mental foi em 1908. Começou com as damas de caridade e alguns médicos. Um trabalho na época difícil, até hoje é difícil. Mas é uma história muito grande da Santa Casa, nos campos gerais, são 106 anos. Quer dizer, e hoje nós fazemos parte dessa história também. Comemorando aqui com os companheiros, uma série de investimentos e a reputação, vamos dizer assim, da Santa Casa, porque a frente da Santa Casa foi reputada, vamos dizer assim. Nós fizemos uma nova frente da Santa Casa, um engenheiro competente que trouxe essa ideia e nós aproveitamos a ideia de que a Santa Casa hoje tem a cor amarela e, por sinal, era a cor antiga da Santa Casa. Parabenizar os companheiros, os médicos e os nossos servidores por mais essa data. Flávio Caiber, superintendente da Santa Casa, disse sentir-se muito orgulhoso por estar vivendo esse grande momento. 106 anos da Santa Casa, é histórico, é fantástico. Nós nos sentimos orgulhosos de fazer parte desse momento. É um momento de investimentos, de melhorias, de qualidade de atendimento e não poderia deixarmos de reconhecer as pessoas que fizeram parte desse processo, que nos ajudaram a chegarmos até onde chegamos. Ela começou há 106 anos atrás. Muitos heróis anônimos deram sangue, suor e lágrimas pela instituição. E o que nós estamos fazendo de maneira singela é darmos continuidade a esse processo. O valor que a Santa Casa gera para os cantos gerais é intangível, é excepcional. Não só Ponta Grossa, mas um milhão de habitantes no entorno. Atendemos mil pessoas diariamente, são 42 especialidades, são 800 funcionários, 350 profissionais médicos. Então o valor que ela gera para os cantos gerais é intangível, é excepcionalmente grande. Sem dúvida, meus amigos, um magnífico evento. E fico aqui os parabéns do programa Girando o Mundo, a toda a diretoria da Santa Casa, seus colaboradores, o corpo clínico, seus médicos, seus enfermeiros, enfim. A todos que fazem com que a Santa Casa seja cada vez mais um hospital referência em todo o Paraná. Os parabéns, então, do programa Girando o Mundo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês mais um destino da Receptor Turismo Receptivo. A gente volta já.